Agora voltando na época da concessionária, que eu achei que foi um inferno na minha vida, um inferno, e a barraca ter sido levada, achei que foi um inferno na minha vida também, porque a gente não consegue conectar os pontos olhando no momento. A gente só consegue conectar os pontos olhando para trás. Se a barraca não tivesse sido levada, se eu não tivesse trabalhado e me fodido na concessionária, porque na concessionária tinha uns treinamentos de venda, ninguém queria um treinamento de venda porque era 3 horas daqui, tinha que acordar 3 da manhã, pegar o metrô e ninguém queria ir. Então eu era o busco mais novo primeiro e todo mundo me mandava ir para os treinamentos. E eu ficava atento nos treinamentos de venda, nos treinamentos legais, bem práticos. Você conversava com outras pessoas que vendem carro, treinamento de venda de carro. Aí eu aprendi a gerar a vontade na pessoa de comprar, a captar o lead. Eu não consegui aplicar na concessionária, mas eu aprendi a gerar o lead e captar e converter, que são os principais. Você gerar na pessoa a vontade, você procurar qual é a dor da pessoa, você se conectar com a pessoa, você vender mesmo, vender. Porque quando você aprende a vender, você não é aprender a fazer lançamento. Tem gente que quer ensinar a fazer lançamento, tem gente que quer ensinar a fazer PLR, tem gente que quer ensinar a fazer drop. Não é, você não tem que aprender nada disso, você tem que aprender a vender. Se você souber vender, você vende tudo. Eu mostrei pra ele que eu vendo de tudo e me dou bem em tudo que eu vendo. Tanto produto físico, digital, quanto serviço. Seguindo do que eu estava falando, a nossa barraca foi levada. Achei que era o cúmulo, que era o fim da minha vida, que eu me perguntava por que aquilo estava acontecendo na minha vida. Eu era mandado, não gostava de ir pra esses treinamentos de venda que ninguém queria ir. Eu era obrigado a ir, ia cansado, não dormia direito, ficava estressado, não comia direito e achava que aquilo era um inferno na minha vida. Eu me ficava perguntando por que estava acontecendo aquilo tudo. Só que hoje, olhando pra trás, no momento você não consegue entender. No momento que você está na dificuldade, se você está na dificuldade agora, você acha que é péssimo. Você acha que não vai conseguir sair e não consegue entender o por que Deus está fazendo isso na sua vida. Só que hoje, é mais do que claro pra mim, se não tivesse acontecido aquilo tudo, se a barraca tivesse continuado, eu ainda estava na barraca. Se eu tivesse conseguido vender, eu ainda estava lá vendendo. Se eu não tivesse ido pra concessionária, se a barraca tivesse dado errado, se eu tivesse ido pra concessionária, eu não teria visto o que é o marketing digital. Então, tudo acontece da maneira que tem que acontecer. E outra coisa, fazer um adeno, que eu lembro que muita gente me pergunta. Quando eu fui lançar meu primeiro expert, ele não acreditava muito em mim. Lembrando, depois que eu lancei esse expert, eu lancei diversos outros expert, muitas pessoas só sabem dois que eu lancei. Um ou outro sabe, porque eu nunca falei. Fala, só explica pra galera o que é expert, só pra galera entender. Ah, desculpa. É alguém que entende de um determinado assunto, é um expert em um assunto. E nós, vocês, podemos começar a entender sobre o marketing digital, como captar e vender, como eu digo que é o principal. Você chama essa pessoa pra fazer uma parceria e você lança ela. Às vezes, você mesmo é o próprio expert, aprende marketing digital e se lança. Na hora de montar um produto digital, eu gosto de montar ele inteiro, um funil inteiro de remarketing, de anúncio, página de venda, jogar pra tudo que é lado, corpo de e-mail, criar tudo. E pra isso, eu preciso que o expert, ou, no caso, se você é o próprio expert, eu preciso de empenho. E, como eu tava começando, a pessoa não acreditou em mim, até porque eu não tinha resultado. Então, eu gravei os anúncios do produto do meu expert. Por isso que tem um monte de anúncios que eu apareço. Mas eu só gravei esses anúncios porque, eu tava contando pra ele, porque o negócio dava certo. Aí eu gravei os anúncios. Aí eu gravei pouquíssimos anúncios, mas como eu sou esse cara bonito e casmático... Aí rodou muito anúncio meu disso. Mas eu nunca vendi nada na minha vida com o meu rosto. Nunca vendi nada na minha vida com o meu rosto. Nunca vendi nada no meu Instagram. Eu mostrei pra ele, inclusive, as diversas fontes de renda que eu tenho. Que não são só de infoprodutos, mas eu vendo muito infoprodutos. Nada com o meu rosto. Vendo diversos infoprodutos sem o meu rosto. E-book sem o meu rosto. Produtos físicos sem o meu rosto. Serviços sem o meu rosto. E sou afiliado de algumas plataformas sem o meu rosto. Tem gente que liga pra isso, tem gente que não liga. Eu até gosto de aparecer, por isso que eu apareço no Instagram. Porque eu acho que eu tenho esse propósito de ensinar as pessoas, de motivar as pessoas. Outra coisa que aconteceu foi que um amigo meu lançou um curso. Ele tava precisando de ajuda pra gravar. Quem viu esse curso, viu. Quem não viu, não vai ver mais. Porque eu pedi pra ele tirar de continuidade. Porque ele gravou um curso que tinha, tipo, uns 24 modos. Ele, poxa, me ajuda a gravar um dos modos? Eu falei, grava, me dá aí 25... 23%. 23,5% que eu gravo um dos modos do seu produto. Eu tinha 5 meses de mercado, sabe. Eu já poderia ensinar algumas coisas. Só que eu já aprendi muito desde aquilo que eu gravei pra ele. E eu gravei também pra eles alguns vídeos de venda. Mas, mais uma vez, nunca vendi utilizando diretamente a mídia que eu ganhei no meu Instagram ou YouTube. Foi tudo com ads. Os anúncios todos eram deles, mas o que melhor performaram foram os meus. Porque eu escrevia copies melhores. E cada um escrevia sua copy e performaram bem. Eu levei um pedaço do produto, depois pedi pra ele tirar de continuidade. Porque ele tá totalmente desatualizado. Tem... Tanto o que eu sabia está desatualizado, quanto o mercado está totalmente desatualizado. Então, por isso que não existe mais. Então, sim, eu fiz tudo sem colocar o rosto, pelo menos a grande maioria esmagadora. Eu acho que é um pedaço do produto. 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 Eu acho que é um pedaço do produto.